Três cães pitbulls estão de quarentena e possivelmente no corredor da morte de um abrigo de animais em Chula Vista, na Califórnia, Estados Unidos. O controle de animais apreendeu os cães na noite de quinta-feira, depois que um ou mais deles atacaram e mataram um bebê de apenas oito meses. A polícia e os bombeiros atenderam a uma ligação de emergência em um bairro da cidade e, ao chegarem no local, encontraram uma mulher segurando a criança ferida. Uma hora depois, o menino morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. Investigadores isolaram a rua por horas. Quatro pessoas que moram na casa onde ocorreu o ataque foram interrogadas. A polícia ainda investiga o caso e, por enquanto, ninguém foi detido. Os donos dos pitbulls não foram identificados e, até agora, ninguém apareceu para recolher os cães do abrigo de animais. Os cachorros ficarão ali até o fim das investigações e, só depois, o destino deles será definido. A polícia não especificou se a família da vítima era a dona dos cachorros.